Continuando a discussão sobre transferência de massa, nesse vídeo eu vou falar sobre os coeficientes individuais de transferência de massa, enfatizando duas situações típicas, a transferência de massa através da camada estagnada de outro componente e a contradifusão equimolar. E concluirei o vídeo mostrando como fazer as conversões entre as diferentes formas de escrever os coeficientes de transferência de massa. A primeira coisa que é importante entender é que um coeficiente de transferência de massa necessariamente precisa ser relacionado a uma fase. Então, a gente vai ter necessariamente, para duas fases, dois coeficientes de transferência de massa. Existem diferentes maneiras de representar o equacionamento de um processo de transferência de massa. Todos eles são similares e são diferenciados pela forma como a transferência de massa ocorre, pela fase considerada, pela força motriz da transferência de massa, que, por sua vez, indica a forma característica do coeficiente convectivo de transferência de massa. Estimar os coeficientes de transferência de massa talvez seja a maior dificuldade para resolver problemas envolvendo transferência de transferência de massa, porque não é algo trivial, já que depende das propriedades de transporte do soluto, como, por exemplo, a difusividade e a viscosidade, depende das propriedades físicas do soluto e também das condições do fluxo de massa. Dependendo do ponto de medição dos parâmetros de força motriz, se é no seio da fase ou na interface, os coeficientes podem ser denominados individuais ou globais. Para nossa discussão inicial, vamos tratar apenas dos coeficientes individuais de transferência de massa. Os coeficientes globais de transferência de massa serão discutidos em outro vídeo. Considerando a transferência de um componente através da camada estagnada de outro componente, ou seja, apenas um dos fluidos em movimento, quando a transferência for para a fase gasosa, a taxa de transferência de massa pode ser escrita conforme as formas mostradas nessa tabela. Observe que, em todos os casos, há um produto entre um potencial motriz e um coeficiente de transferência de massa, diferenciados entre si pelo subíndice da letra K, que está associado à força motriz considerada. Aqui podemos ver que, nas últimas três linhas, a taxa de transferência de massa é dada em termos volumétricos. A Na aqui está multiplicada pela área interfacial específica, que é a área considerada para transferência de massa, e, por isso, a unidade está por metro cúbico. Se a fase for um líquido, as equações são semelhantes, porém, sem a opção para a diferença de pressão parcial, que é aplicada apenas para a fase gasosa. Quando a gente tem em conta a difusão equimolar, para não gerar confusão na análise dos fenômenos, a única diferença é a forma como o coeficiente de transferência de massa é designado. As unidades são as mesmas. A única diferença aqui, se a gente observar, visualmente, é a presença da linha em cima de cada coeficiente, sendo os demais parâmetros mantidos igualmente. Apenas para esclarecer, a contradifusão equimolar é o fenômeno de simultaneidade na transferência de massa. Vai haver um fluxo igual do componente A presente em uma fase, e, no sentido contrário, é o fluxo do componente B presente na outra fase. Igualmente, se a fase for um líquido, as equações se repetem, diferenciando apenas os coeficientes. Uma grande fonte de erro na resolução dos problemas de transferência de massa é não se dar conta que um mesmo coeficiente de transferência pode ser escrito com diferentes unidades. E não fazer a devida conversão de unidades, obviamente, vai gerar uma resposta inconsistente. Vimos que, de acordo com a força motriz considerada, existe um subíndice correspondente para o coeficiente convictivo de transferência de massa. No caso do gás, temos Kc, Kg ou Ky, e para o líquido, Kx ou Kl. No caso de gases, se considerarmos pressões razoavelmente baixas, que é a situação que se aplica na maioria dos casos práticos, podemos considerar a fase gasosa como um gás ideal. Então, através das relações entre os coeficientes de transferência de massa, aqui, as equações 3 e 4, a gente pode estabelecer uma equivalência de unidades para cada coeficiente. Por exemplo, supondo que o problema forneça as pressões parciais da fase gasosa. Para calcular o fluxo de massa, precisaremos de Kg. Mas, se o problema fornece o coeficiente em termos de concentração, Kc, vamos precisar converter Kc em Kg e fazemos isso dividindo Kc por RT. No caso da fase ser um líquido, relacionamos apenas Kx e Kl, considerando a massa molar e a densidade da mistura líquida, aqui nas equações 5 e 6. Lembrando que Kl é função da concentração, enquanto Kx é função da fração molar x. Mas, como obtemos a concentração dividindo a densidade pela massa molar do componente? Ou, no caso de uma mistura, a densidade da mistura dividido pela massa molar da mistura. Podemos usar um valor médio de densidade de massa molar. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.